Eu vou agora conversar com André Félix Ricota Oliveira, advogado, tributarista, doutor e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Tributário. Doutor André, boa tarde, é um prazer conversar com você. Tudo bem com você, André? Boa tarde, doutor Mário. Eu que agradeço o convite, o prazer é todo meu. Doutor André, vamos conversar um pouquinho aqui, já que o senhor é especialista em Direito Tributário. Esse reajuste de gasolina, diesel, óleo de gás de cozinha, como é que é isso aí, na sua visão, a possibilidade ou a obrigatoriedade de se trabalhar somente com os preços internacionais e ignorar a produção nacional? Como é que é isso aí, doutor André? Infelizmente, no Brasil, nós estamos presos à questão do combustível e à política que a Petrobras adotar. Ela tem praticamente um mercado, não há concorrência, então ela vem adotando a política que ela entende melhor para aumentar seus resultados. Então, independente da produção interna do combustível, do petróleo, dos derivados de petróleo, do etanol, ela adota a média dos preços internacionais. Tem projetos de lei visando regrar isso, que ela também leva em consideração o custo da produção interna, mas é isso que vem elevando o preço do combustível aqui no país. O país, infelizmente, não é totalmente independente da sua produção interna para o nosso combustível, isso depende de importação, porém não é tudo fruto de importação. Então, isso se fosse melhor regulamentado e melhor analisado até pela Petrobras e pelo governo federal a favor do consumidor final, eu acho que não seria o correto adotar o preço da média internacional do barril do petróleo, dos valores de importação, para serem utilizados como base na venda do combustível aqui no país. Agora, doutor André, me explique aí uma contradição que me parece. O governo federal é o acionista majoritário. Há o governo federal, principalmente em ano de eleição, mas independente. Não vamos esquecer de ano de eleição, para não distorcer e ficar parecendo uma coisa política. Mas a nenhum governo federal interessa que haja majorações do combustível, dos combustíveis. Não interessa. O presidente Bolsonaro, especificamente, tem se mostrado, inclusive, muito revoltado com isso. Chegou ao ponto de mudar o presidente da Petrobras antes do término do mandato do anterior, que, segundo Paulo Guedes, ia muito bem. Muda. E tudo continua a mesma coisa. E a gente vê, ele tirou todos os impostos federais. Ficou jogando a bomba para cima dos governos estaduais, que deveriam também tirar os impostos. Quando a gente sabe que, que parece, segundo os governadores, é impossível, porque faz parte de um... É uma parte importante dos orçamentos estaduais. E ficamos nisso agora, por exemplo, com a guerra, que no primeiro momento elevou o preço do combustível e agora do diesel, e agora está diminuindo. Mas a gente não sente nenhum controle do governo sobre a Petrobras. Como é que é isso aí, doutor André? Eu não consigo entender muito, não. É, a questão não é tão simples, acho que ninguém consegue entender muito. O governo federal é acionista majoritário da Petrobras, mas porém a Petrobras é uma SA, tem ações negociadas em Bolsa. Então também tem deveres aos acionistas, tem deveres ao mercado. E toda vez que o governo manifesta que vai ingerir nos atos da Petrobras, pode ver que há uma queda nas ações da Petrobras na Bolsa. Então é bem complicada a questão. Eu sou contra, aí é uma questão pessoal, ingerências na economia. A nossa Constituição Federal, ela privilegia a livre iniciativa, a propriedade privada. Infelizmente, a Constituição Federal não é respeitada nesse ponto. O Brasil é um dos países que mais intervém na economia. Nesse caso do combustível brasileiro, a gente está numa sinuca, que temos uma empresa que o governo é o maior acionista, porém também ela tem ações em Bolsa, está aberta ao mercado e ela aproveita a situação de não ter concorrência aqui e ela estabelece o preço como bem-entender, vem batendo os recordes e mais recordes de lucro. O governo não subsidia a gasolina para o consumidor final e já fez sinais que deveria Petrobras subsidiar o combustível para o consumidor final, tendo em vista os lucros, a sua receita, o seu caixa que está bem cheio conforme apontam os resultados e até o próprio governo. O governo, ele isentou de pis e cofins o combustível e vem forçando os estados a reduzir também o ICMS sobre combustíveis. Os estados surfaram uma onda de cobrar o ICMS muito alto sobre o combustível, isso é uma verdade. Tem essa lei complementar que foi aprovada agora, 192 de 11 de março de 2022, que visa simplificar a tributação do combustível, que ela seja monofásica, somente o produtor ou importador seja responsável em recolher o ICMS, porém a questão é qual será a base de cálculo e qual serão as alíquotas aplicadas pelos estados. Mas sendo objeto de muito questionamento, os estados já apontam que entrarão com ações na justiça, perante o STF, discutindo a inconscionalidade dessa lei complementar. Porém, existe uma questão crucial que é pouco debatida, eu vejo. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que produtos essenciais no ICMS imperam o princípio da seletividade. Quanto mais essencial o produto, menor deve ser a incidência do ICMS, quanto mais superfluo o produto, maior a exigência do ICMS. No caso da energia elétrica, onde os estados cobravam alíquotas de 25%, superiores à média da alíquota interna, o Supremo Tribunal Federal considerou que é inconstitucional cobrar o ICMS acima da média da alíquota interna. O combustível não entra nessa mesma questão da essencialidade para nós? É justo cobrar o ICMS do combustível acima de 17%, 18% que é a média da alíquota interna do ICMS? Então, essa é uma questão que deve ser discutida. Eu acho, independente de projetos, da lei complementar que foi aprovada, se reduzisse a alíquota do ICMS, já mostrava uma sinalização que os estados também estão tentando fazer algo para melhorar o preço do combustível para o consumidor final. Apesar do ICMS ser apenas um detalhe, o principal ponto é como você bem apontou, a questão do mercado internacional, do câmbio e da política que a Petrobras vem adotando. Eu estou conversando com o advogado tributarista André Félix Ricota. Doutor André, me diga uma coisa. O fato de ações da Petrobras serem negociadas, inclusive, nas bolsas internacionais, obriga que ela tenha uma postura empresarial independente da ação ou da vontade do governo brasileiro? A briga é que busque os melhores resultados para os seus acionistas, que não tenha uma intervenção direta do governo na empresa. Então, é uma situação bem complicada. E, ao mesmo tempo, é uma empresa estatal, apesar de ter ações em bolsa, é uma empresa pública, melhor dizendo, que o governo federal é maior acionista, que o governo federal fundou a empresa, antes era uma estatal, e tem todo o interesse da nação, que a Petrobras também trabalhe de forma mais eficiente e traga resultados para o país, especialmente agora para o povo brasileiro, que são os maiores clientes da Petrobras. Outra coisa, doutor, é o seguinte, num determinado momento, o presidente Bolsonaro talvez tenha pensado que fosse mais fácil de resolver isso, e aí trocou. Primeira coisa, trocou o presidente, não adiantou nada. Segundo, ele jogou para cima dos governadores. Não, eu vou tirar aqui os impostos federais, que são pouco significativos no preço final dos combustíveis, e forçou os governadores. Está bom que os governadores tenham cobrado mais, navegado, e que tenham que chegar a uma realidade. Tudo bem. Mas aí o que aconteceu? Aí se transformou numa luta política. Politizou-se uma coisa que deveria ter sido resolvida na racionalidade. Por exemplo, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, desculpe, Paulo Guedes, sentar com todos os governadores e tentar achar uma forma de todo mundo colaborar para que a população como um todo fosse beneficiada. Mas não. Aí se politizou essa questão. Quanto mais se politiza, a mesma coisa aconteceu com a corona, com a covid. Ah, pode, não pode, quem fecha, quem abre, quem é responsável por isso e aquilo. Você não acha, André, que isso também dificultou muito esse entendimento, que deveria ser o entendimento de todos os entes nacionais? Qual a sua opinião sobre isso, André? Doutor Marcos, você colocou também um ponto bem interessante, porque faltou um pouco também de estratégia política do governo federal de trazer os estados para o seu lado e discutir essa questão da tributação dos combustíveis. Isso é uma forma de fazer política, poder mostrar que está todo mundo no mesmo barco e sinalizar para a população que está todo mundo remando para um resultado melhor. Mas aquela questão, não é só a tributação que é o problema da alta do combustível no país. Se a gente for comparar com os países do G7, eles tributam muito mais o combustível, tributam muitos maiores, incide muito maior, uma carga pesada maior do que o Brasil. Então a gente tem que ver isso também, porque lá eles têm uma política, uma política ecológica, tributar pesado o combustível fóssil, desculpa, tributar pesado o combustível fóssil para incentivar outros meios de combustíveis mais ecológicos ou até meios de transporte. Sim, claro, mas acontece que nós não temos essa política ecológica, o nível de renda do nosso povo é muito menor, e a gente fica nessa situação. Do seu ponto de vista, doutor André, qual a sua perspectiva? Isso vai chegar a um acordo? Isso vai empobrecer mais o povo? Vai aumentar a inflação e com isso desemprego, etc.? Ou você é um pouco mais otimista em relação a isso? Eu sou otimista por natureza, não sei se isso é bom ou ruim, mas eu sempre sou otimista. Eu acho que a gente tem que ter mais transparência em saber quanto do combustível consumido no Brasil é produzido aqui. Até porque nosso combustível, no caso da gasolina, a gente tem uma característica que não tem nos outros países, que 20%, 27% é etanol, também é um produto 100% brasileiro, não depende nada do mercado internacional. E quanto que nós importamos? Aí sim fazer o valor condizente, o quanto, percentualmente, quanto refletiria a média do mercado internacional, os valores utilizados no mercado internacional, e quanto é independente do mercado internacional, é o custo da produção interna. Eu acho que daí podemos alcançar um valor de combustível mais razoável. E outra questão é o crescimento econômico, diminuir ou tentar acabar com essa inflação, que daí o povo brasileiro, como bem você já colocou, não tem um poder aquisitivo que tenha o povo, a população dos países do G7. E até porque essa questão ecológica também, nós não temos outros meios de transporte, o combustível fóssil é essencial para nós, por isso ele tem que ter uma tributação mais razoável também. Muito bem, André Félix Ricota Oliveira, advogado tributarista, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme te conhecer, viu? Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar outras vezes. Parabéns aí por sua visão, por seu trabalho, por sua participação, viu? Foi uma alegria pessoal para mim, para os nossos ouvintes, participar com vocês aqui agora, viu? Muito obrigado, doutor Mário, eu que agradeço, o prazer foi muito maior para mim, viu? Sinceramente, foi um prazer conhecê-lo, e espero um dia ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Isso! Boa tarde a todos. Valeu, André. Um abração para você. E aí Obrigado.